Olá meus peixes, olha quem está aqui comigo, se liga só quem está aqui comigo, adivinha quem está aqui comigo, vocês, alguns de vocês estão aqui comigo, estão aqui no live aqui, estou fazendo live hoje de novo, eu faço todo dia galera, eu fico conversando com vocês aqui tipo uma hora, uma hora e meia por dia, aí a galera está aqui ó Oi VDC, Kaique Lira, Isadora, Bia Rodrigues, oi VDC, Lucas Viral Show, aí mó galera dando oi aí, oi VDC, Nayane Novich, Pequena Sereia, oi Kaique Lira, de novo aí, oi eu do futuro, fala meu nome, Lucas Viral Show, já falei teu nome mano Então por isso que eu peço sempre para vocês baixarem o Live.me, porque eu faço live lá quase todo dia cara, e é muito legal que a gente fica sempre conversando, então baixa aí, tá bom, live.me, baixa aí na Play Store ou no Android, e é de graça, e entra lá e fica conversando comigo, todo dia eu fico conversando com a galera Fala Viral Show, fala Isadora, Isadora sempre está aí também, Carla de Medeiros, a Carla de Medeiros está em todas as lives também, Carlinha, valeu, beijo para você minha querida Bia, olha eu do futuro, baixem porque é muito bom, olha o Kaique falando, baixem porque é muito bom, pode crer mano, eu fico fazendo live aqui direto Então eu vou acabar essa live aqui com a galera, e hoje a gente vai no aniversário surpresa de um dos nossos padrinhos, o Cabeça Ele é um dos nossos padrinhos de casamento, como diz a Paola, o nosso ogrinho favorito, hoje a gente vai fazer uma festa surpresa para ele lá no prédio No prédio ali, o antigo prédio que a Paola morava ali do lado, e ele tipo, ele não está sabendo de nada, o pessoal preparou uma festa lá, eu vou filmar para vocês e tudo mais Daqui a pouco eu tenho que ir ali no Carrefour comprar bebidinha para levar para a festa, mas enquanto isso eu vou acabar a live aqui com a galera, eu vou ficar mais um pouquinho com o pessoal aqui E daqui a pouco eu vou lá para a festa Vai gravar a festa, Luan? Vou, vou gravar a festa sim, Bia Parabéns para ele, valeu Isadora É nóis Aí o pessoal fica comentando aqui, eu fico conversando o dia inteiro, cara Dia inteiro não, né? Umas duas horas por dia eu fico conversando com a galera, e é muito legal Então já volto com vocês Vambora meus peixes Tudo pronto, Paulinha já chegou, a Paola estava lá ajudando a arrumar a surpresa Olha o look Ah, e coisa que vocês nunca veem, Paola de cabelo molhado É, mas hoje não vai dar pra mim Pela primeira vez, ah não, já está em vários vídeos Ah não, até os vídeos com piscina você nunca molha o cabelo Estamos indo lá Começar a surpresa Com a cabeça Meu Deus E a Paola fala que eu sempre bebo água antes de ir embora Entendeu nada Desceu rapidão Vai chorar lá Do nada, quase que não deu tempo de ligar a câmera Quase que não deu tempo de ligar a câmera Não entendi nada, mano Ele apareceu, eu peguei a câmera pro lado Muito rápido Foi muito rápido, mas eu consegui filmar Você está filmando isso, mano Consegui, consegui Consegui filmar A maneira é assim não, cara Deu certo Quente, quente Que é com meu pãozinho com água Parabéns, eu gasto na minha onda Gastou na tua onda Ele está achando que ia pro Mocelin Vai pra garagim Achou que ia pro Mocelin Foi pra garagem do prédio Ele está super lindo Substitui a picanha pra uma coxinha Pior que ele chamou uma galera Ele falou, ele acabou de falar ali Pior que eu chamei uma galera Não deu ele falando não? Não, mas deixa comigo Aquele filé com queijo Aquele filé com queijo Ele está triste Felicidade Tá triste Não posso comer nada disso A surpresa Não posso comer nada disso Ai meu Deus Eu não posso comer nada disso Eu vou te aberto no horário pra tudo Eu vou te aberto no horário pra tudo A longo ouro mais? Alô Eu acho que você não é bela não, hein? É bela sim! Aê! Parabéns pra você! Nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, foi parabéns pra você Nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida, foi parabéns pra você No que tu apostar eu ganho Eu quero ver se tem moedinha pra casar Mas se f*** Se f*** de raza, casa! Não, não, ó, não tem moeda de um real Não tem moeda de cinco centavos Eu já tenho Eu falei pra casar e posso ter esse aqui Um real Quem tinha mais chafinha que a nossa pôdala amanhã Eu quero ir embora Galera Ontem eu tomei uma sarrada no dedo Conta aí pra galera Eu tenho um amigo chamado Jorge Que ele é atentado demais E aí o Luan falou Ah, dá uma sarrada no ar Aí o Jorge foi Deu literalmente uma sarrada lá Mas em cima do Luan Não sei que que meleca que o Luan e o Jorge Estavam lá que o Luan se jogou no chão Fez uma escândala com o dedo dele Que torceu, quebrou O osso foi pra fora Que o homem é escandaloso Não foi nada disso Foi sim Eu falei pra ele Ah, vai, vai Faz uma sarrada no ar Só que ele veio Pula em cima de mim E eu fui me proteger E aí acabou torcendo meu dedo, mano Ai Na hora eu botei gelo Não, fez um escândalo Fiz um escândalo não Porque doeu de verdade Aí eu botei gelo Fiquei com gelo Mó tempão no dedo assim Ai, ai, ai Aí hoje já acordei Botei gelo de novo Ontem antes de dormir Fiquei com gelo E agora meu dedo tá torcido aqui, cara Ó Como é que eu vou editar agora? Mandar o Jorge vir editar É Dá beijinho no dedo do papai torcido, filho Esse dedão aqui, ó Tô nem conseguindo mexer ele direito Eu consigo mexer ele assim Pra um lado e pro outro Mas não consigo dobrar assim, ó Tá bravo Pera aí, filho Para de lober pro pai Agora eu vou lá editar esse vídeo Que você tá assistindo Na verdade eu vou editar o vídeo de antes Que ainda tem vídeo Pra entrar Ai, que preguiçinha boa Nesse sábado Ai, eu vou partir Para comprar coisas do sábado bebê Vou gravar um pouco lá na vida Você vai levar a filmadora? Não Vai sim Não vou não Vai levar a câmera Claro não Pô, eu não gosto de cara É bem melhor filmar com a câmera Porque com a câmera As pessoas nem veem direito Que você tá filmando com o celular Vê Não sei nem como é que vai tá lá Você vai aonde? Na Vivian? É, vou andar no Santa Fe Vivian Fest Você não vai comprar bagulho de bebê? Sim O que que tem a ver na Vivian Fest? Pra um chá de bebê Ah, é Pra um chá de bebê, galera Vai rolar Será aqui em casa? Vai rolar um chá de bebê da Carla Da irmã dela Vai ser aqui em casa Vai ser assim Ah, e elas vão lá Hoje comprar coisinhas Pra enfeitar o terraço, não é isso? É Sábado dia 28 Então é isso, pessoal Mais um vídeo que se acaba aqui no VDC Um vlogzinho curtinho Eu vou postar vídeo com mais frequência E postar vídeos menores, tá bom? Muita gente fica pedindo aí Luan, você tá demorando a postar vídeo Eu gosto quando você posta todo dia Pois é, gente Mas como esse é um canal sobre a nossa vida É o que eu falei pra vocês já algumas vezes Tipo assim Tem dia que a gente não faz nada o dia todo Então tipo assim Pra filmar a gente fazendo nada o dia inteiro E ficar postando vídeo à toa Sem conteúdo algum Tipo assim Aí por isso que às vezes eu demoro Porque às vezes eu quero filmar alguma coisa Entendeu? Alguma coisa que tenha mais graça Sei lá, uma festa Que a gente vai Um passeio Entendeu? Por isso que eu não fico Não tô postando todo dia Que nem todo dia tem um conteúdo Legal pra postar Entendeu? Mas se vocês preferirem Eu posto mesmo assim Comenta aí Luan, filme mesmo Que não tenha nada pra fazer Adoro seus vídeos Mas você tem que comentar Se não tiver muito comentário assim Eu não vou fazer Só se tiver comentários Falando pra fazer isso Bastante comentários Não, um, dois, não Três, quatro, cinco, não Vários, vários Luan, pode gravar mesmo Se você não estiver fazendo nada Comenta aí Valeu? Porque senão eu não vou ficar postando assim Vídeo de eu fazendo nada Apesar desse canal ser da minha vida Da nossa vida Não é minha? Da Paola Da família toda Então é isso, galera Ó O Kiko já pegou ali meu boné Desde ontem Que eu cheguei da festa Ele catou meu boné Não quer mais devolver Ó lá Ele já sabe que eu tô falando dele Ele fica saindo de fininho Ó Ah, tá bom Enfim Ai Segura o A câmera quase saiu a mão aqui Porque esse dedo aqui tá torcido Torceram meu dedo Com uma sarrada no ar Vê se pode Ai, ai Valeu, pessoal Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi Que tem mais de mais de mais de mais de menos O que tem mais de mais de mais de mais de mais? Nos vemos